A Agência Nacional de Águas, a ANA, incluiu duas barragens aqui do Distrito Federal na inspeção prioritária, depois do rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho. São as barragens do sistema Torto Santa Maria. As duas são classificadas como risco médio e dano potencial alto às pessoas que vivem ali na região. 52 barragens em todo o Brasil serão vistoriadas prioritariamente nos próximos três meses. Normalmente, a Agência Nacional de Águas vistoria 30 barragens por ano. O aumento no número de fiscalizações foi motivado pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. No Distrito Federal, entraram na lista as barragens do sistema Torto Santa Maria. As barragens do sistema Torto Santa Maria são classificadas pela Agência Nacional de Águas como risco médio e dano potencial alto. Todas as estruturas com essa classificação devem ser vistoriadas presencialmente pelos técnicos da ANA a cada cinco anos. As barragens aqui do Distrito Federal foram vistoriadas no ano passado, mas serão fiscalizadas novamente a mando do governo federal. Não quer dizer que elas estão em perigo, não. O governo só quer ter a certeza de que está tudo tranquilo, que está tudo ok com todas as barragens. Para se ter uma ideia, as barragens de Mariana e Brumadinho eram classificadas como de risco baixo. Para esse professor de engenharia civil, essas vistorias devem ser levadas a sério, como se fossem exames preventivos em um corpo humano. Eu preciso, a cada certo período de tempo, com uma determinada periodicidade, fazer esses exames que a gente faz no corpo. Igual, eu vou lá, vejo o que está acontecendo, tenho uma dor aqui, tenho uma patologia. Então, a mesma coisa que acontece com as obras civis. Outra barragem aqui no Distrito Federal tem preocupado as autoridades. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para obrigar o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, a construir uma ponte na barragem do Paranuá. O governo começou obras no local para acabar com as fissuras no asfalto, que provocam infiltrações e podem prejudicar a estrutura da represa. A partir do dia 1º de março, o trânsito de caminhões será proibido na pista que fica sobre a barragem do Paranuá. Bom, antes tarde do que nunca, né? O problema é que aqui no Brasil a gente só fiscaliza depois que as tragédias acontecem. Enfim, vamos evitar novas tragédias. A Caesb informou que as vistorias da Agência Nacional de Águas são consideradas normais. Segundo a Caesb, as barragens da empresa são monitoradas e nenhuma delas apresenta riscos estruturais. A inflação ficou praticamente está... You